Salmo 49 Ouçam isto vocês, todos os povos. Escutem, todos os que vivem neste mundo, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com a harpa exporei o meu enigma. Por que deverei temer quando vierem dias maus, quando inimigos traiçoeiros me cercarem, aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas? Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição, pois todos podem ver que os sábios morrem, como perecem o tolo e o insensato e para outros deixam seus bens. Seus túmulos serão sua morada para sempre, sua habitação de geração em geração, ainda que tenham dado seu nome a terras. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores, que aprovam o que eles dizem. Como ovelhas, estão destinados à sepultura e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor, embora em vida ele se parabenize. Todos o elogiam, pois você está prosperando. Ele se juntará aos seus antepassados, que nunca mais verão a luz. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento. É como os animais que perecem. Amém.